Oi pessoal, aqui é o Pedro do canal Sala de Jogos e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, pessoal, a gente começa uma série de Trópico 6 aqui no canal, uma nova série, né? A gente já fez lá em 2020 e agora a ideia, né? Foram lançadas algumas atualizações e também DLCs, a gente vai jogar com todos aqui, eu vou mostrar pra vocês. A gente vai começar aqui no modo Sandbox e o mapa que eu escolhi é esse Ilha Quadrada. Ele tem uma boa porção de terra plana aqui, acho que vai ser bem legal. A gente tá com todas as DLCs e aí a gente vai construir de uma forma tranquila que eu vou explicar ao longo aqui da jogatina. A gente começa com tudo padrão, né? Na Era Colonial, que é a primeira, a população 75, o dinheiro eu acho que padrão é 100 mil aqui. Tem outras opções, né? Vou colocar o meio termo. Além disso, né? Todas as outras coisinhas aqui, todas as DLCs, a gente até tá usando essa viralizando, né? Que podem ocorrer doenças. A gente não vai colocar nenhuma condição de vitória. Vou iniciar aqui no começar o mapa e aí eu vou explicando mais ou menos pra vocês qual que é a ideia dessa série. Bom, pessoal, e cá estamos então na nossa Ilha de Trópico. Ela é uma ilha bem plana, né? Como eu falei ali no comecinho do vídeo. Ela tem um planalto nessa área aqui e tem algumas ilhas separadas por esses rios que a gente vai conseguir colocar depois ponte, né? E o gráfico aqui eu acho incrível, né? A gente tá jogando tudo no alto. Vou mostrar pra vocês depois as nossas configurações. Mas a gente tem esse riozinho aqui e depois a gente vai conseguir fazer ponte de um lado pro outro. Tem várias ilhas. Vai dar pra gente explorar bem aqui. Minha ideia é conseguir encher uma boa parte desse mapa. Aqui pro norte a gente também tem essa outra baía, né? Seria legal ter uma parte turística por aqui e essa outra área aqui. A gente vai conseguir explorar bem. Aqui em Trópico, pessoal, a gente começa na Ilha Colonial, como eu coloquei ali no comecinho também do vídeo. E a gente vai passando, evoluindo pelas eras. A minha ideia aqui é jogar de um jeito bem tranquilo pra vocês, tá, pessoal? A gente não vai ser um jeito 100% militar, 100% comunista, 100% capitalista. Não, a gente vai indo ali conforme a nossa jogatina for rolando. Minha ideia é jogar tranquilo, nos perpetuando aqui no poder, que essa é a ideia principal do jogo. E também fornecendo, né, uma qualidade de vida aqui pros tropicanos e também faturando uma boa grana aqui. A gente começa com 100 mil, depois a gente vai passar a ter que usar muito esse dinheiro, principalmente por uma coisa mais importante, né? Pra gente passar pra era, da era colonial pra próxima era, a gente vai precisar de... A gente tem duas opções, na verdade. A primeira opção é comprar a nossa liberdade, né? O dinheiro compra quase tudo e aqui no jogo ele compra a nossa liberdade, em alguns lugares da vida também. E aí a gente paga aqui, acho que se não me engano é 15 mil. E aí pagando esses 15 mil a gente consegue nossa liberdade da coroa, né? Porque nesse momento a gente tá, foi colocado aqui pela coroa, aqui por um outro país, né? E aí a partir dali a gente vai conseguir desenvolver nossa ilha e tudo mais. Vamos fazendo favores pra coroa, exportando produtos, etc. Mas chega o momento que a gente precisa da nossa liberdade. E aí a gente pode, como eu falei pra vocês, ou comprar a nossa liberdade, ou então por via militar, né? A gente formaria um exército aqui, algumas construções. E aí a partir dali a gente faria uma guerra com a colônia. Acho que na... Com a colônia não, né? Com a coroa. Colônia somos nós aqui. E aí tem um jeito, né? Acho que na nossa primeira série a gente fez uma guerra ali com a coroa. E a gente conseguiu ser livre. A minha ideia aqui é ir de outra forma, né? Provavelmente a gente vai pagar pela nossa liberdade, que é a gente ver esses dois tipos diferentes. Então vamos lá, pessoal. Aqui a nossa ideia, como eu falei pra vocês, a gente conseguir o máximo de grana possível. E a gente vai conseguir grana, principalmente no começo aqui, com duas coisas. A primeira é comidas e recursos, né? Com plantações. E também usando aqui as nossas indústrias, né? A gente pode, por exemplo, pegar e processar as nossas toras pra produzir tábuas. A gente pode processar açúcar pra produzir rum. Isso é bem legal, porque vai dar uma boa grana ali de exportação. E a gente pode transformar a pele pra virar couro. E também tem essa outra aqui, que é brinquedo. A gente consegue processar diversos bens, se eu não me engano. São tábuas e mais alguma outra coisa pra produzir os nossos brinquedos. Os demais aqui vão pra guerras globais, guerra fria. E a gente vai desbloqueando ao longo das eras aqui. E o mais importante nesse começo, então, é a gente conseguir trazer um bom andamento aqui pra nossa ilha. E se vocês puderem, pessoal, deixar o like, se inscrever no canal, que ajuda demais. Também considera se tornar um fulano o nosso clube de membros aqui do canal. Esse primeiro episódio eu fico sempre um pouquinho receoso, né? Eu falo pra vocês que é como a gente começar numa nova escola, porque eu tô navegando aqui por caminhos, né? Que a gente já percorreu no passado, mas o jogo mudou muito. Eu também espero que vocês curtam essa nossa série aqui, deixando bastante like e continuando, né? Vendo os próximos episódios. Eu vou tentar fazer episódios as segundas e as quintas pra que o jogo fique bem dinâmico, essa série também. Então, chega de enrolação, vamos pras nossas construções. A gente vai começar aqui com algumas plantações. A gente já tem uma de milho aqui. E diferente da nossa outra série, pessoal, eu conseguia, né? Anteriormente, eles deixavam a gente construir duas construções aqui de plantação no mesmo terreno. Então, por exemplo, a gente podia vir aqui em açúcar e eu podia colocar duas aqui juntas, uma próxima à outra. Agora não dá mais, tá, pessoal? Eles meio que, tipo... A gente até consegue, porém, a eficiência fica 31, o que é péssimo, né? Se a gente usar um espaço aqui que nem tá tão bom de terreno, né? Vocês podem ver que tem um vermelhinho aqui. Se a gente colocasse aqui, já seria 39, já é melhor, né? Mas a gente tem que buscar eficiência 100%. E pelo que eu tô vendo aqui em cima, ó, tanto pra açúcar, quanto pra abacaxi, quanto pra banana, milho, a gente tem ali embaixo, cacau, o tabaco que não é tão bom, né? Tabaco é melhor aqui embaixo, café até que é bom aqui, algodão e borracha, né? A gente tem alguns espaços aqui que daria pra gente colocar. E eu tô tentando ver um lugar aqui onde a gente consegue o máximo de eficiência com várias fazendas juntas. Isso porque a gente vai habilitar o modo de trabalho. Existem vários modos de trabalho aqui do jogo e o que eu quero avisar aqui, né? É o Multicultura, porque a gente perde eficiência, porém, não diminui ali a fertilidade do solo. E cada plantação próxima, a gente aumenta a eficiência em 10. Ou seja, quatro plantaçõezinhas que a gente colocar uma seguida da outra, uma próxima a outra nesse raio aqui, a gente já vai conseguir recuperar essa eficiência que foi diminuída e a gente também não vai ter a degradação do solo. E eu gosto de colocar um monte de plantação nesse começo, tá, pessoal? Muita gente pode jogar de outro jeito, né? Mas o jeito que eu gosto de jogar é esse. E aqui é o modo sandbox, um jogo de construção onde cada um joga do jeito que quiser. Mas vocês vão ver que no futuro isso aqui vai ser essencial pra nossa subsistência. E segurando o Shift, a gente vai conseguir aqui colocar várias plantações. E com a rodinha do mouse, a gente consegue virar aqui, ou com o R, se não me engano. É isso mesmo. Com o R, a gente consegue também mudar. Então, vou colocar aqui algumas plantações e volto pra mostrar pra vocês. Bom, pessoal, gastei um dinheirinho aqui. E aí, eu coloquei cinco fazendas já, pra gente já começar com bastante, né? Vou até aumentar um pouquinho aqui a velocidade. Outra coisa que eu quero colocar já é mais uma transportadora por aqui. Como eu falei pra vocês, né? Os transportadores aqui é uma das coisas mais importantes do jogo. Porque são eles que vão pegar as mercadorias, vão trazer de um lado pro outro, vão levar aqui pro cais. Vão pegar aqui nas nossas fazendas, vão levar pra alguns lugares que a gente tiver. Então, a gente precisa ter bastante deles. Outra coisa, né? Já vamos mudar aqui tudo, ó, pra Multicultura. Essas que já estão ficando prontas. E logo mais vão começar a aparecer algumas missõezinhas pra gente fazer. Beleza, pessoal. E algumas outras coisas. Aqui no nosso comércio, né? A gente vai ter... A gente tem disponível uma rota comercial pra fazer lá com a coroa. E aí, eu gosto de colocar aqui por exportação. E a gente já pode escolher alguma coisa que a gente vai exportar. Pra começar já a fazer um dinheirinho aqui. Então, a gente tem essas opções, né? Por enquanto, só material bruto mesmo. Então, açúcar, cacau, nada refinado. Eu não gosto de exportar essas partes de ouro e outros minérios, né? Porque é escasso. Diferentemente das plantações que a gente pode plantar, destruir, plantar de novo. Esses minérios que a gente consegue ver... Até por aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ia mostrar, mas já apareceu aqui, né? A coroa aqui é que a gente já coloque uma masmorra. É algo que eu não curto muito, porque é uma parte mais militar. E essa masmorra é onde os caras vão ser presos e tudo mais. Então, eles estenderiam o nosso mandato aqui em 18 meses, né? O mais importante, como eu falei pra vocês nesse início, é a gente se manter no poder. Mas eu acho que eu vou descartar essa, porque eu tô com receio de construir essa masmorra. Ou posso aceitar construir e demolir também, né? Deixa eu dar uma olhada. Essa aqui, ó. Permite que você e a polícia prendam pessoas e mantenham sob custódia. Custa 3 mil aqui. É uma qualidade de emprego razoável. Mas é uma parte que eu não gostaria de fazer agora, porque eu já tive um problema em outro momento aqui de outra série, né? Que a gente fez no canal. E essa masmorra ficou lotada. A gente teve que colocar várias. Eu vou abandonar e vou esperar aparecer uma nova aqui. A gente vai ficar meio mal com a coroa, mas só 5 pontos. Acho que não vai fazer... Não vai ter problema. Aqui a nossa revolucionária, Sofia, ela quer que a gente tenha a Bahia Pirata. Vamos aceitar. E a Bahia Pirata é uma construção importante aqui, porque a gente vai trazer dinheiro pra nossa ilha. A gente vai conseguir fazer algumas expedições, pegar pessoas, trazer pessoas. E conseguir até roubar alguns monumentos. A gente vai colocar mais ou menos por aqui. Beleza. E aqui eu vou vir com uma ruazinha. A gente pode passar por aqui, fazer essa curvinha, né? Acho que vai ficar legal. Aí essa curvinha vem aqui. Beleza. Aí depois a gente pode fazer até a mesma coisa aqui pra esse lado. Que aí fica meio igualzinho aqui, né? Acho que vai ficar legal. E a eficiência também, né? É medida aqui pela quantidade de trabalhadores e pelo que a gente paga. Então aqui a gente tá com 88. Aqui com 91. Essa aqui que tá muito difícil encontrar borracha nessa área. Então eu coloquei ela aqui mais estratégica pra ela dar o bônus de pontuação de 10 aqui pra cada uma das que ficam aqui em cima. Essa aqui tá com 99, essa com 80 e essa com 57. Aqui também tava difícil o tabaco. Mas depois a gente vai ali pra cima. O importante é a gente conseguir pegar esse tabaco no começo e a gente conseguir aumentar o nosso dinheirinho aqui. E aí eu tava falando pra vocês, né? Sobre aqui os nossos comércios. Então acho que a gente já tem açúcar. Deixa eu dar uma olhada. Construímos aqui, né? A Bahia Pirata. Beleza. A gente tem um açúcar aqui com uma eficiência de 80. Então eu vou pegar aqui, vamos abrir a tela de comércio e a gente vai começar uma exportação aqui de açúcar. A gente tem o vermelhinho é exportação, o verde é importação. Então a gente vai exportar açúcar lá pra coroa pra tentar resolver ali, né? A gente perdeu cinco pontinhos, né? Com a coroa. Então a gente assinando esse contrato, a gente vai conseguir exportar. E aqui é bem importante a gente pegar imigrantes revolucionários. Pra que esses imigrantes revolucionários, às vezes, venha alguns que são já estudados, né? E a gente consegue colocar eles aqui. É mais população pra nossa ilha. Vamos aceitar por aqui, então. Outra coisa que seria importante, pessoal, a gente colocar... Vocês estão vendo alguns barraquinhos, né? A gente pode colocar umas duas casinhas aqui, uns alojamentos. Colocar umas duas aqui. Que é bom a gente fazer esses polos residenciais próximos, né? Das indústrias, dos comércios. Que, assim, eles demoram menos tempo aqui de locomoção. Principalmente nesse começo, onde eles fazem, né? A gente vai ver aqui, ó, bem de pertinho. Eles fazem de carroça o transporte. E eles vão a pé mesmo, né? De um lugar pro outro aqui. E os gráficos são muito legais, né? Eu adoro esse jogo. A música tocando no fundo. Como eu digo, né? Esse é um jogo feito com alma, pessoal. Diferente de outros jogos que a gente já trouxe aqui no canal. Acho esse jogo incrível. Ele é muito bem feito. A gente se sente dentro aqui de trópico, né? E passando aqui as eras, vocês vão vendo que agora começa com estrada de terra. Depois a gente vai ter ruas assaltadas. A gente vai ter carros. A gente vai ter outras coisas. E falando ali, né? Sobre a coroa. Eles falaram aqui pra gente completar uma rota comercial. A gente vai aceitar aquela de açúcar que a gente até já começou, né? E aqui não importa se é importação ou exportação. O importante é a gente fazer essa rota comercial. E a gente pode clicar aqui, ó. E já vê que a gente já tá fazendo, né? 1.700 aqui. Logo mais a gente... 1.700 que é a renda, né? Por mil unidades aqui. Na verdade, não. Vamos voltar aqui pra açúcar. Na verdade, a gente ainda não passou a exportar nada. Mas a gente vai conseguir logo mais ali. E tem mais uma, né? Ele falou aqui o penúltimo, né? O penúltimo é o nosso vice, né? Aqui. É o nosso ajudante. Ele vai passando algumas dicas pra gente. E a gente vai aceitar aqui pra construir mais edifícios residenciais. A gente pode até desativar essas funções de ajuda. Mas eu vou deixar o penúltimo ali. Então a gente tem essas duas. E aí a gente tem uma parte aqui que é a descrição da era. O que que rola aqui na era colonial, né? Acho que é bem importante a gente dar esse contexto aqui pra vocês. Do que se trata, né? Aqui o nosso tempo de mandato é limitado. A gente completa as demandas da coroa pra estender o mandato. E a gente envia piratas ali pra conseguir bens e pessoas extras. E algumas coisas que tem novo aqui, né? No jogo com as DLCs e tudo mais no Trópico 6. Tem todas essas opções aqui, né? A gente pode colocar um jornal. Depois a gente vai colocar. E aí aqui eu vou clicar e o carinha já vai começar a falar. Então provavelmente vai ficar meio que junto comigo. Bom, pessoal, esse aqui é o Lorde, né? Lorde Rodion. Ele é o responsável ali pela coroa e tudo mais. Então ele tá explicando aqui, né? Como que a gente fica próximo deles. E aqui tem a Sofia. Ela tá falando aqui no fundo. E tem as coisas que eles gostam, né? Eles gostam de prédios e ferramentas governamentais que educam e apoiam o povo. E por fim, aqui eles não gostam de qualquer coisa que contribui com a riqueza e dominância lá da coroa. Tranquilo, então. A gente já consegue saber por aqui. E vamos nessa, né? A gente tem duas missõezinhas, né? A gente já tá construindo aqui. Então não tem problema. Outra coisa que eu quero construir é mais uma construtora aqui. Vamos deixar a construtora nessa areazinha aqui. E a gente tem aqui as excursões piratas, né? As excursões, como vocês estão vendo, depois, conforme forem passando as eras, a gente vai construindo outros tipos de excursão. Mas a gente tem aqui no momento a Bahia pirata. E a gente tem essa pontuação aqui. 2.178. A gente vai ganhando incursão conforme a gente vai atendendo as demandas ali da Sofia e conforme a gente vai fazendo incursões também. Então aqui a gente pode saquear alguns lugares. Podemos resgatar algumas pessoas. Caçar tesouro que vai trazer dinheiro ou ponto. de excursão e roubar alguns monumentos aqui que vão trazer alguns benefícios pra gente. A gente vai colocar pra gente... O ideal seria... E tem mais um outro aqui. A Grande Muralha. A gente podia resgatar pessoas educadas. Porque a gente vai colocar a biblioteca e eu quero colocar também depois os jornais. E eles precisam de pessoas educadas. E no momento a gente não tem escola nem nada. Então eu vou colocar aqui pra eles resgatarem pessoas, né? É ideal resgatar pessoas pra gente aumentar a população e aumentar a força de trabalho aqui. E aqui tem os passos, né? A gente... Eles vão se reunir. Quando a gente der o play aqui, ó. Eles vão se reunir. Depois eles vão embora. Vão executar a missão. E vão voltar aqui trazendo esses rapazes ali. A Sofia também quer que a gente construa aqui uma capela. Beleza, né? A gente já ia fazer. Aqui a gente tem algumas coisas que eu vou mostrar pra vocês também. E desculpa, pessoal. Esse primeiro vídeo é quase que um tutorial aqui pra vocês, né? Pra explicar um pouquinho como que é a dinâmica do jogo. E acontecem as coisas bem rápidas aqui. A gente já finalizou aqui a exportação de açúcar. Já cumprimos a exigência da coroa. E o que eu gosto bastante de fazer é o máximo de coisa que a gente conseguir exportar melhor. Por exemplo, aqui a gente consegue ver. Aqui tabaco e rum. Tá sendo muito bom. Rum é muito bom. 9200, mas pra fazer o rum a gente precisa de açúcar e da fábrica de rum. Eu vou assinar esse contratinho aqui e vou direto lá pra construir uma fábrica de rum. Além disso, a gente já vai conseguir estender o nosso mandato que terminava aqui em 4 anos e 9 meses. A gente já vai ali pra 6 anos e 3 meses. Bom, pessoal. Coloquei duas fazendinhas aqui só como marcação. E aí a gente vai começar a produzir, né? Essas coisas. E aí coloquei também aqui em cima uma fábrica, uma destilaria de rum. Que é onde... Vou até dar prioridade alta aqui. Que eu quero que eles construam isso aqui. A gente até pode gastar nossa grana, né? Pra fazer a construção rápida. Mas aqui eu prefiro... É melhor a gente esperar um pouquinho e tudo mais. A gente tem essas exigências, né? Então a gente vai aqui pra capela. Vamos colocar aqui a capela também, né? A capela fica aqui na parte de serviços aqui de igreja e tudo mais. A gente consegue ver em verdinho, né? Como que tá. Aqui tá tudo verde, mas eu vou aproveitar essa areazinha aqui, ó. Seria legal colocar aqui, mas aqui não cabe. Então eu vou aproveitar aqui. Vai ser nosso primeiro polo residencial. Então eu vou colocar uma capela por aqui. E a gente já vai dar um zoom ali pra vocês verem um pouquinho melhor. Assim que for construído, né? A gente tem muita coisa pra ser construída. Então eu vou esperar um pouquinho. Faço um corte no vídeo. E pessoal, deixem aí nos comentários se vocês gostam dessa dinâmica de fazer corte. A minha ideia é não fazer timelapse, porque eu sei que o tempo de vocês é escasso. O meu também. E fazer... Às vezes vocês estão vendo o vídeo e fazendo outras atividades. E aí só vai ficar o som. Então eu tô pretendendo pra essa série fazer esse outro estilo de vídeo, né? Sem timelapse. Construção, explicando e tudo mais. A gente já ganhou aqui uma tarefinha, né? Já concluímos a tarefa do penúltimo. Vou esperar um pouco pra gente construir tudo aqui. E a gente já volta então. E esse jogo é bem dinâmico, né pessoal? Tem algumas coisas que vão acontecendo aqui aleatoriamente. Por exemplo, agora tá rolando festa do chá. E os preços do café, cacau, leite, rum e açúcar são aumentados em 15%. E aí a gente consegue ver bem aqui, ó. Nessa parte da oferta comercial que esses preços são variados, né? Então no momento o ouro, o tabaco tá alto. Em verdinho aqui, por exemplo, o açúcar tá muito alto. Vamos colocar aqui pra gente conseguir ver só as exportações, né? Então a gente consegue ver o que tá alto e o que tá baixo. E quanto a gente conseguiria de renda, né? Então importar, por exemplo, rum é muito caro. Tá 25% acima do padrão. E aqui pra gente exportar pra eles não tá tanto, né? Mas tá um pouquinho acima. A gente tá fazendo aqui a nossa rota de rum. Que a gente vai precisar exportar 150 rums. Mas pra isso, né? A gente já construiu a nossa fabriquinha aqui. A gente vai precisar de açúcar pra produzir rum. E aqui ele fica, essa marcaçãozinha, né? Porque a gente vai precisar de mais açúcar. A gente só tem uma fábrica de açúcar e tá produzindo um pouquinho. Porque a eficiência também não está das melhores, né? Vamos mudar aqui tudo pra multicultural. Essa aqui vai ser bem ruim, tá, pessoal? A plantação de algodão. Porque a gente não tem quase nenhuma plantação aqui. Mas tudo bem. Importante a gente, nesse comecinho, fazer. Essa aqui, se a gente mudar, essa ela vai ficar boa. 93, e eu quero colocar uma plantaçãozinha mais ali de açúcar aqui pra cima. Deixa eu mudar aqui pra açúcar. Aqui já é verdinho. Beleza, aqui a gente vai conseguir uma coisa alta ali. A gente precisa completar essa exportação com a coroa pra conseguir entender ainda mais o nosso mandato. E aí tem uma exigência que é em 120 dias. Por isso que às vezes vale a pena ir lá nessa fábrica, né? E colocar a construção rápida. Ou pagar um pouquinho mais ali pra galera. Mas, né, a gente já tinha começado ali. Então, logo mais a gente vai conseguir finalizar ali a rota. E a gente conseguiu cumprir ali a construção da capela. Vamos trazer mais revolucionários. Então, depois nossa população aqui vai aumentar. E as coisas vão acontecendo rapidamente, tá, pessoal? Aqui, pra gente progredir pra guerras globais, como a gente já aceitou algumas coisas, a gente até deixou de fazer aquela missãozinha com a coroa também logo no comecinho, né? A gente precisa aqui, ó, ter uma aprovação média de revolucionários. De mais de 60, a gente tá no momento com 63. E a gente precisa ter uma porcentagem de população que apoia os revolucionários em 60. Cumprindo essas duas, a gente vai conseguir ir pras guerras globais. Que não vai ser nesse vídeo, né? Provavelmente no próximo vídeo a gente já vai conseguir a nossa liberdade. Mas vamos aceitar. Ele fica aqui, ó. E aí, a gente já tá jogando aqui há um tempinho considerável, né? Eu quero mostrar mais uma coisinha aqui pra vocês que é bem importante. Lembrando, né, pessoal? Esse vídeo, esse primeiro vídeo, é mais um tutorial aqui explicando pra vocês como que as coisas funcionam no jogo. E a gente não vai fazer com pressa pra passar logo de era porque a gente quer curtir cada uma dessas eras. E eu queria mostrar pra vocês também aqui algumas outras coisas, né? Pesquisa é muito importante. Então a gente vai construir a nossa biblioteca que ela fica, se eu não me engano, aqui no governo. Fica aqui em Mídia Educação. A gente precisa dessas duas construções. Biblioteca e jornal. Biblioteca, a gente precisa ter três estudantes educados. A gente vai colocar uma biblioteca em algum lugarzinho aqui. Aqui até caberia, né? Aqui já não cabe mais. Poderia ficar até por aqui, né? Uma areazinha desses serviços aqui. Ou nesse espacinho, né? Acho que nesse espaço vai ser legal. Minha ideia é depois colocar alguns parques também pra dar uma boa melhorada. Então eu vou colocar aqui. E aí eu queria mostrar pra vocês também, né? Depois que a gente construir, a gente tem alguns decretos. E aí com a criação da biblioteca, a gente vai estudando novas formas de decretos. Por exemplo, tarifa da igreja tá bloqueado. Colônia penal também tá bloqueado, entre outros. No momento a gente só tem disponível esses aqui de cima. O desenvolvimento urbano é legal a gente habilitar. A gente gasta 7.500. Mas a gente tem uma economia de 50% durante 5 anos em construções de todos os edifícios residenciais. Então provavelmente no próximo vídeo a gente vai conseguir tentar se libertar, né? Ali desses barracos e tudo mais. Aí vale a pena a gente colocar o desenvolvimento urbano. E tem vários aqui, conforme a gente for passando de era. E pra isso a gente precisa da nossa biblioteca pra ir estudando cada um deles. E essa tela do almanac, pessoal, é uma das telas principais aqui do jogo, né? O que a gente vai conseguir ver aqui? A gente consegue ver nossa população, a quantidade de pessoas desempregadas, a felicidade, assistência médica, o balanço, né? Como está a nossa grana nos últimos 12 meses, nossa conta na Suíça, que a gente pode mandar dinheiro pra lá, como que tá a nossa relação com a superpotência. No momento a gente só tem aqui a coroa, né? Conflitos rebeldes e posição das facções, que no momento a gente só tem duas. Nas próximas eras a gente vai ter muito mais do que isso. Aqui a gente consegue ver felicidade também, né? Felicidade geral versus felicidade caribenha. O ideal é a gente sempre ficar acima do Caribe, né? Porque aqui a gente é uma ilha próxima do Caribe, então a gente acaba se comparando com eles. Parte de comida, a gente melhorou bastante com essas nossas plantações. Assistência médica tá bem fraco, a gente não tem clínica, não temos nada aqui. Diversão, fé, moradia, trabalho, liberdade e segurança contra o crime. Além disso aqui a parte do povo, né? Como que tá o crescimento, a gente tem crescido bastante. A idade a gente consegue ver, né? E o legal desse jogo é que a gente consegue ver cada uma delas, tá? Quem são as crianças, quem são os nossos adultos e os aposentados. A gente tem 13 famílias sem teto aqui, ainda bem que não tem ninguém falido. E a gente tem apenas uma pessoa sem emprego, que é a Lena aqui. A gente vai precisar dar um serviço aqui pra ela, né? De alguma forma, ela tá sem emprego, ela mora num barraco, e eu acho que a gente até tem espaço. Ela podia vir pra cá, né? Tem espaço por aqui, aqui também tem. Desculpa, ali não tem, né? Só nessa aqui que tem. Aqui também tem. E cumprimos aqui a nossa rota comercial de rum. Mais uma graninha pra gente, ó. 11 mil, mais 17 pessoas chegaram. E o ideal, né? Que a gente consiga exportar esses produtos já industrializados, porque eles valem mais, né? Porém, aqui, ó. A gente não tem nenhuma rota disponível aqui, boa, né? Desses tipos de produtos. Mas açúcar tá muito bom aqui. Eles estão pagando 23% acima do padrão. Daria até pra gente colocar pra exportar mais volume, né? 4.200. Porque cada mil unidades dá 2.500. Ou seja, se a gente completar isso aqui, a gente vai, além de fazer 11 aqui, né? Ou 7 ou 11, a gente vai fazer muita grana. Porém, né? Às vezes aparecem aquelas missõezinhas de tempo de cumprir. Mas eu acho que a gente pode colocar aqui 4.200, porque isso aqui vai dar uma grana boa pra gente, né? Mil unidades estão pagando muito acima do preço. Vamos assinar e vamos deixar rolar, que assim a gente não precisa ficar toda hora ali indo nessa parte de comércio. E voltando aqui, né? No nosso almanac, a gente tem a política, né? Como que a gente tá com os monarcas e com os revolucionários. E depois que vão aparecer muitas mais facções. Vai ser bem legal aqui, conforme a gente vai evoluindo. Relações exteriores, no momento só a coroa. E aqui as listas de todos os edifícios que a gente tem e conflitos e os rebeldes. E eu esqueci de mostrar pra vocês, pessoal, o nosso El Presidente aqui, ó. Ele tá usando uma roupinha dos anos 80 ali, se eu não me engano, é Disco Delirium, né? Ele tem várias opções aqui, mas eu coloquei essa. Achei bem descolada ali, né? Pra fazer um... Dá pra fazer um bom discurso aqui, né? Em frente à nossa... A rua principal aqui. A gente tem alguns traços, chapéu. Chapéu tem que ser esse mesmo, né? O chapéu rasta aqui. E tem acessórios, etc. A gente pode customizar bem ele. E aqui o local onde ele fará os discursos, provavelmente nos outros vídeos aqui. Vamos sair aqui. Ele tá nessa construçãozinha, foi visitar lá. E aqui está ele, né? Deixa eu pausar. Ele até saiu aqui da construção. Ele é do povo, né, pessoal? Ele sai na rua, ele vai conversar com a galera e tudo mais. E tá ele ali indo. Achei bem legal, né? Essa customização. E também, às vezes, a gente vai precisar sair e falar e tal. Aparecem algumas missões desse tipo. Mas, pessoal, pra esse vídeo não ficar muito longo, né? Ó, e esse vídeo... Esse jogo é muito dinâmico, né? Chegou aqui uma exigência de construir uma taverna, né? Taverna, ela é tipo uma espécie de bar aqui, que vai suprir aqui algumas necessidades, principalmente de entretenimento dos nossos tropicanos. Vamos aceitar, mas eu ia encerrar esse vídeo, pessoal. Acho que já deu aqui pra vocês terem uma noção de como vai ser nossa série. Vai ser essa coisa, né, bem rápida ali e tal. E eu quero tentar fazer uma forma explicativa aqui pra vocês. Tentar, né, deixar o jogo mais tranquilo também, pra aqueles que não conhecem. Pra aqueles que conhecem, fazer uma jogatininha aqui. Que vocês curtam também, pessoal. Pessoal, tinha faltado também mostrar pra vocês aqui as opções gráficas, né? Então, a gente tá jogando com tudo no máximo, tá? Tô jogando em 4K. Renderizando em 4K pra vocês. Trazendo na melhor qualidade possível. Aqui tem a minha placa de vídeo. A gente tá jogando com tudo aqui no ultra, no máximo. Tudo no que o jogo tem de melhor aqui. Outra coisa, né, na parte de jogabilidade, a gente coloquei aqui com 4 mil de população. Mas, conforme a gente for jogando, pode ser que a gente aumente. A gente pode chegar aqui até 10 mil, né? Então, acho que tá 4 mil aqui, tá tranquilo. Depois, se a gente sentir necessidade, a gente vai aumentando. No momento, a nossa série tá só com 153. Então, tá de boa. Então, pra esse vídeo era isso. Eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês puderem deixar o like, se inscrevam no canal, que ajuda demais. Até tô gaguejando aqui, porque é muita informação, muito falatório. Eu gravei algumas partes aqui desse vídeo, né? Então, ele ficou um pouquinho picotado. Mas, eu espero que vocês gostem também dessa dinâmica. No próximo episódio, minha meta é acabar com esses barracos aqui, que a gente já tá cheio deles, né? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Vai ser uma série que eu espero que seja longa. Vai depender também do apoio de vocês. A gente tem outras séries que eu vou deixar aqui no card pra vocês também que estão chegando agora conhecerem um pouquinho mais o canal. Então, era isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê na quinta-feira, então, trazendo mais vídeo aqui de Trópico. A gente se vê na próxima, pessoal. Obrigado por ter assistido. E até mais. Tchau, tchau. Tchau.